O que você achou da cena que rolou essa semana na Globo? Polêmico, né? Antes de qualquer coisa, qualquer comentário, eu queria deixar uma ressalva aqui que... Eu não sou preconceituoso e muito menos discrimino os gays. Aliás, eu tenho muitos amigos gays. Então o que eu quero realmente falar aqui é, na verdade, sobre a cena que rolou na Globo essa semana. Essa cena gerou vários questionamentos, várias críticas, várias gente que elogiou e etc e tal. Só que eu vou levantar dois questionamentos aqui. Gay é só homem com homem? Pra mim, gay é homem com homem e mulher com mulher. Então gay é igual homossexual, então tipo... Por que que todo mundo só faz cena gay com homens? Então vamos colocar aqui, gay é o ser humano que sente atração sexual e qualquer outro tipo de atração, afeto, carinho e blá 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 por outro ser humano do mesmo sexo. Isso é o gay, certo? Que é igual homossexual. Gay homossexual é igual. A Globo... Legal. Ela fez uma cena de sexo... De sexo... De transa gay. Que passou num horário... Apropriado. A cena foi num horário extremamente tarde. Um horário que não era pra ter crianças fora da cama. Então não teria problema nenhum de ter uma cena de sexo. Whatever. Não foi numa cena de sexo na novela das seis, por exemplo. Que eu não acho legal nem uma cena de sexo qualquer. Como vocês diriam uma cena de sexo hétero. Para de reclamar da cena que teve na Globo. Para de fazer bochicho da cena que teve na Globo. Então tipo... Foi uma cena... Uma transa... Legal. Podia ser transa hétero. Podia ser transa homem. Podia ser transa de animais. Podia ser uma vaca e um boi ali transando. É uma cena de sexo, cacete. É igual pra qualquer um. Mas vindo da Globo tem mais uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Eu sempre tive uma certa preocupação em relação a uma emissora de grande massa. Em diversos aspectos. Diversos aspectos mesmo. Diversos aspectos mesmo. Ela influencia a cabeça de muita gente. Mas eu não estou falando que a Globo quer transformar o povo em homossexual. Não, não é isso. O que mais me irrita da Globo quando se trata do assunto homossexual. E não é só homossexual. É o problema chamado cota. Dá a impressão que a Globo tem cota de homossexual nas suas novelas. Nos seus filmes e blá 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 blá. Muitas vezes a história do personagem nem se enquadra com a história principal da novela. E tipo, ou série, whatever. Só tipo, precisa ter um gay ali. E normalmente o gay é homem. Não é gay mulher. Não sei porque. Mas normalmente é. Só precisa ter um gay. E ela vai lá e põe o gay. Isso me irrita muito porque parece que aumenta o preconceito. Não sei se você percebe. Tipo, a Globo ela é um influenciador de grande massa. Ela devia fazer novelas colocando o gay. O homossexual. Que hoje já acontece muito. Não sofrendo preconceito. Porque quando ele não sofre preconceito. Você não atiça isso que gera na população de querer polêmica. De querer fazer isso como se fosse um negócio diferente. De querer falar que homossexual é um ser diferente do heterossexual. Caralho. Vou imitar o Vilela. Caralho. 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 É todo mundo ser humano, cara. Não vai com essas ideias não, velho. A Globo não fez isso só com gays. Ela fez isso durante ao longo dos anos com muitas outras coisas. Por exemplo, a Globo já utilizou na mídia coisas como aquele viciado. Foi uma cota que teve viciados em novela. A Globo já usou na mídia negros como cota. Lógico, hoje negros não está mais como cota. Mas já utilizou negros como cota. A Globo já teve cota de síndrome de Down. A Globo já teve cota de cego. A Globo já teve cota de caralho a quatro. É tudo o que moda. O que tá na moda ela pega. O que tá na mídia ela pega. E arregaça mais ainda. Tipo, cara, já passou, né? Gay não precisa ficar toda hora na mídia. Cara, os caras tem até um dia deles. Pra que isso? É todo mundo ser humano. Os caras tem uma lei que protege eles. Não digo que não tem que ter uma lei que protege eles. Mas, pô, eles sovem preconceito. Mas o heterossexual também sove preconceito dos homossexuais. Hoje em dia todo mundo sofre preconceito de tudo quanto é coisa. Hoje em dia o negócio é complicado. Hoje em dia o Brasil é um país do mimique. Qualquer coisa que você fala, você pode ser preso. Hoje em dia se você chamar seu amigo negro de negão, você vai ser preso. Hoje em dia se seu amigo negão te chamar de branquelo, ele pode ser preso. Hoje em dia se você for gay e alguém te chamar de viado, você pode ser preso. Hoje em dia se alguém na rua vê um viado chamando outro de viado e não saber que o primeiro viado era viado, ele pode denunciar aquele primeiro viado e aquele primeiro viado vai ser preso. Galera, é todo mundo igual. É todo mundo ser humano. Não tem que ter uma lei diferenciando o outro. Tem que ser todo mundo tratado igual, galera. Enquanto a mídia estiver diferenciando as pessoas, a população vai diferenciar as pessoas. Pensa bem nisso, galera. Pensa bem. A mídia influencia em muita coisa. Globo, você está muito errada em fazer essas coisas diferenciando eles. Você deveria dar o exemplo e fazer todo mundo sendo igual, respeitando todo mundo. Então, galera, deixa aquele like aqui esperto, deixa aquele comentário falando o que vocês acham disso que eu falei, se vocês concordam comigo, se vocês não concordam, se vocês me acham preconceituoso, whatever. Mas, enfim, deixa aquele comentário, se inscreva no canal pra acompanhar aí mais coisas que eu vou postar sempre aí pra vocês. E até a próxima, pessoal. Um beijão enorme, fiquem com Deus, fui! Eu juro que eu vou ali derrubar aquele maluco dessa motoneta. Tchau, tchau.